E aí, mandinha? Será que eles estão prontos? Acho que estão, velho. Essa é pro verão, tá? Tocando no playground, já tem festa de criança, na onda do telizáguia, só pra quem matiza lança. Vai tocar na sua casa, vai aprender essa dança, o passinho é muito fácil. Checo ali, balança! Vai, vai! Checo ali, balança! Depois joga de lado emcken, toma e zague, toma e dança. Vai checo ali, balança! Depois joga de lado emcken, toma e zague e toma e dança. Checo ali, balança! Tchau, tchau. Tchau, tchau.